Oi, 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 amigos do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô aqui com mais um vídeo, toda descabelada, né, fazer mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo está top, 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 top da galáxia. Então fique aí, já deixa um like, comenta o que você acha dos meus vídeos, tá bom? E dedica também quando eu também preciso. E nesse vídeo, gente, eu vou fazer uma equitação capilar com óleo de coco, ó. Óleo de coco, tá vendo? Tirando fotinho aqui, tá bom? Então, gente, eu vou deixar ele aqui e vou pegar meu cabelo, né. Eu estou sem luz, só que estou com a ring light ligada. Minha luz queimou e eu não tenho quem troca a minha luz. Então, gente, eu vou deixar ele aqui e vou pegar meu cabelo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E eu. Ah, gostei, né? De ir com meu pai. Falei, tá. Eu vou com meu pai pro sítio, né? E vou ficar lá com meu pai. Aí, pessoal. A gente chegamos no sítio. Um sítio muito bonito. Tinha uma casa chamada Casa Grande. E uma casa, que era a casa do patrão. E outra casa, que é a casa dos empregados. E no caso foi a que nós ficamos, eu e o meu pai. Aí meu pai desceu lá embaixo pra ver o serviço. E lá tinha tipo uns capim bem alto, que era pra alimentar os gados. Que esse homem, ele ainda é vivo. O patrão do meu pai. Seu Américo. O seu Américo, ele criava gados. Cavalos. Ovelhas. Pode. Esses negócios. E aqueles capim lá, dá pra dar pras vacas, entendeu? Então, eram os capim, chama capim, não sei se é capim cremoso, não sei como chama. Eu sei que é um capim bom. É um galho bem alto, como que fosse galho de cana. E nessa casa, aí sim, a gente desceu. Tudo muito lindo. Achei lindo. O sítio era muito farto. Farto de ver. De frutas, gente. Colorida. Muitas coisas coloridas lá. Muito colorido. Muito colorido mesmo. E aí, gente? Não sei se é assunto pra esse vídeo isso. Eu já tô me arrependendo de ter começado esse assunto. Então, gente. O pai fez amizade com o pessoal que morava lá. E tinha um rapaz lá. Parecia um paraíso. O sítio. E tanta coisa linda. Pensa no jardim maravilhoso. De plantas diferentes, flores diferentes. Terra fértil, sabe? Muito fértil. Uma terra linda. E muito colorido com frutas. Selinguela, pitomba. Quem é do Nordeste entende o que eu tô falando. Que sabe o que é selinguela, sabe o que é pitomba. É... Aqui tem uns negócios que chama umas frutinhas. Chama pinha lá. Aqui chama outro nome. Nem sei como que é que chama, mas lá chama pinha. Pinha, jaca, manga. Manga, gente. Todas espécies. E aí, o meu pai desceu. O meu pai desceu lá pra baixo. Isso aí já, meu pai já tava trabalhando lá. O meu pai desceu lá pra baixo. O meu pai fez amizade com o pessoal e tal. O meu pai disse... Olha, eu vou descer lá pra baixo, filha. Que o pai vai... Vai tirar uns capinzinhos. Uns capinzinhos. O pai vai cortar lá. E o papai é muito inocente. O papai desceu. E me deixou lá na casa, lá. Daí o papai... Tava trabalhando lá. E tinha um rapaz lá. Na casa. Um rapaz na casa. Eu acho que eu tinha nove anos. E o rapaz dele ia ter uns vinte... Uns vinte e dois. Ou mais. Não tenho noção da idade dele. Eu não tenho muita noção, assim. Quantos anos ele tinha, entendeu, gente? Aí eu tava lá na casa. Ele entrou lá dentro da casa. O cara entrou dentro da casa. E aí, ele começou a chegar pertinho de mim. Chegou pertinho de mim. Conversando comigo, normal, sabe? Brincando comigo. Conversando comigo. E aí, gente... Eu notei uma coisa estranha nele. Porque ele foi se aproximando de mim. E aí, ele foi me encurralando na parede. E aí, ele foi me encostando na parede. Aí, não sei o que é que eu tava. Que ele pegou eu, assim. E empurrou na parede. E aí, eu encostei na parede, assim. Na hora que eu encostei, gente. Ele veio pra cima de mim. Se esfregando em mim. E aí, eu fiquei reflexa. Sem saber o que eu fazia. E eu fiquei assim. Na hora que ele colocou as duas mãos na parede, assim. Porque ele colocou as duas mãos, assim, na parede. E eu fiquei aqui no meio. E aí, ele veio se esfregando em mim. E na hora que ele esfregou, eu tava aqui, assim, colhendo na parede. Aí, eu desci, assim. Desci. E passei por debaixo desse braço dele. Saí correndo. Olhar atrás do meu pai. Desci a ladeira. Tinha uma ladeira enorme. Tinha, não. Tem, né? Que o sítio ainda existe. Uma ladeira enorme. Do lugar onde o papai tá. Onde que a gente tá. Eu desci correndo, correndo, correndo. Aí, eu cheguei lá embaixo cansada. Papai não sabe disso. Nunca contei pro meu pai. Não sei se ele vai assistir esse vídeo. Ele vai escutar isso. Ele lembra, deve lembrar o nome do rapaz. Eu não sei o que eu chamo esse rapaz mais, nem nada. Deve ter família, deve ter casado, né? E aí, papai disse, filho, o que aconteceu? E eu disse assim, papai, nada não. Eu quis ficar com o senhor. Eu queria descer aqui, eu quis ficar com o senhor. E aí, eu fiquei lá com meu pai. Aí, eu me sentei lá. Tava meio só. Meu pai achou uma sombra pra que eu sentasse perto dele. Porque meu pai não me levou lá pra baixo porque tava só. Aí, meu pai pensou que ia me proteger, né? Deixando eu lá em cima na casa. Mas, meu pai mal sabia que tinha um homem ruim lá. E eu digo que foi livramento de Deus na minha vida. Foi livramento de Deus. E eu digo assim também, gente. Que Deus, ele tá comigo sempre. Sempre ele esteve comigo. Sempre, sempre, sempre. Não que ele não esteja com outras pessoas. Mas, assim, gente. Foi um livramento muito grande que eu tive de Deus. Porque, tipo assim, gente. Eu não sei de onde que veio esse pensamento que eu tive. Com nove anos de idade, eu pegar e saber fugir. Eu entender que se eu tivesse assim, eu descesse. O lugar mais fácil não era eu fazer isso com ele. Empurrar ele que eu nem ia conseguir. O lugar mais fácil era eu escorregar. Do jeito que eu fiz, passar de baixo no braço dele. Foi muito rápido. Eu escorreguei, passei baixo no braço dele e saí correndo. E eu não contei pro meu pai. Por quê? Porque eu imaginava assim. Se eu contasse pro meu pai, meu pai ia acontecer alguma coisa grave. Meu pai iria... Eu já sabia que aquilo era errado. Não sei por quê. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Mas eu era inocente. Eu não entendia muita coisa. Porque eu vim aprender as coisas muito depois, sabe? Eu vim aprender as coisas... Tudo na minha vida foi demorado. Eu fui mocinha com quase 15 anos, né? Eu já fui quase mocinha com 15 anos. Eu vim aprender das coisas com 15 pra 16 anos. Então, tudo na minha vida foi assim. Foi assim. Não foi uma coisa assim rápida, entendeu? Eu fui uma criança... Eu... Eu assim... Tudo na minha vida foi depois. Depois. Não foi assim. Tudo... Eu lembro que quando eu tinha 14 anos mais ou menos... Um dos meus documentos é errado. Minha data de aniversário, né? E eu não gosto de falar sobre isso. Porque isso me prejudica muito. Já me prejudicou. Me frustra na hora de eu falar a minha idade e tal. Mas eu lembro que... Tirando essa parte do meu documento ser errado... Eu... Como assim, assim, já era... Tinha uns... Uns quase 15 anos, entendeu? Eu vim saber sobre relacionamento de homem e mulher. Que eu já era mais que mocinha, entendeu? Minha mãe nunca sentou com a gente pra falar sobre isso. Uma amiga minha. Sobre... Sobre menstruar essas coisas. Uma pessoa que veio conversar comigo era amiga da minha mãe. Mas só que na escola eu já tinha aprendido sobre isso. Acho que a minha mãe não sabia conversar. Ela podia ver as pessoas falar, sabe? Uma mania estranha que eles têm. Acho que não sei se é com vergonha dos filhos. Não sei. Não entendo isso. E, gente... Aconteceu isso comigo e... E eu... Dessa vez eu me livrei. Graças a Deus. Deus me protegeu, né, gente? Tem mais histórias comigo. E se vocês gostaram desse tipo de história, no próximo vídeo eu conto outra história pra vocês, tá bom? Mas foi um indício de abuso que eu tive, né? Graças a Deus não teve resultado nenhum. Que o cara não conseguiu fazer nada comigo. Graças a Deus. Sim, gente. Aí quando nós voltamos pra casa, pensa... Aí tava começando a escurecer. Meu pai pegou. Jeitou tudo assim, os capim que ele tinha cortado. Meu pai juntou tudo em fileirinha assim. Aí meu pai disse, vamos embora, vamos filha, vamos subir. Eu falei, vamos papai, vamos. E eu toda assim, desorientada, né? Meio desorientada, meio quieta. Aí quando chegamos lá na casa, aí o cara tava assim, meio que escondido. Meio que não sei aonde, né? Papai ficou, ô fulano. Ô cicrano. Tudo... Cadê você? Não sei o quê. Aí ele... Quando ele viu meu pai, que ele viu meu pai... Eu acho que ele imaginou, pronto, tô ferrado. A menina contou pro pai dela. Agora o pai dela vai querer... Deve que ele tenha bolado um monte de coisa, né? Desmentir um monte de coisa, porque eu era criança, né? Tinha nove anos. Oito pra nove anos. Papai que lembra certinho, mas eu me recordo mais ou menos que eu tinha dessa... Não. Eu tinha oito anos, porque eu fiz nove anos depois que nós mudamos pra lá. Meu pai foi ajeitar terreno pra nós mudar pra lá. Meu pai foi preparar terreno, como se diz, né? Quando a pessoa vai pra um lugar primeiro, vai preparar terreno. Meu pai já foi trabalhar lá primeiro. Pra preparar a mudança pra gente ir. Esse patrão do meu pai já tinha sido patrão do meu pai antes. Inclusive, essa casa que nós estávamos em Garanhuns foi um acerto de contas que ele fez com o papai e comprou essa casa. E aí, só que ele comprou outra casa, ele comprou outra fazenda e queria que meu pai fosse cuidar. Porque ele confiava muito no meu pai. Tenho certeza que até hoje ele confia, né? Porque meu pai já trabalhou com ele. E aí, ele deu essa chance pra papai lá e fez uma oferta e meu pai foi de novo. E aí, nossa casa ficou em Garanhuns. Eu não lembro quem que meu pai fez com a nossa casa em Garanhuns. E depois nós precisamos voltar pra ela. Acho que pouco tempo lá, eu acho que o papai ficou. Nós voltamos, não sei se ele alugou. Não sei o que ele fez. Se ele fechou. Dessa parte aí, eu fugi da minha memória. Não sei o que meu pai fez. E aí, gente, foi esse a minha história de quando eu tinha nove anos. E eu fui... Quase, quase, quase que eu fui molestada. É molestada que fala? Molestada, abusada, gente. Mas graças ao nosso Deus que eu não fui, né? E é isso. Agora eu vou terminar aqui no cabelo. Finalizar no meu cabelo. Você, menina, tenha muito cuidado. Não fique sozinha com homens que não são conhecidos da sua família. E se você ver que o cara tá com um comportamento estranho pro seu lado, você não fica por perto. Se você ver que ele fica querendo encostar, querendo que você se senta no colo dele, ou querendo ficar muito perto de você, te alisando, entendeu? Você não deixa. Não deixa. Você corre, sei lá, fica longe, entendeu? Faz isso, tá bom? Pra você evitar muita coisa. Fala pro pai que você não quer ficar com a pessoa. Se você ver que a pessoa é uma pessoa, você fala, ah, papai, não quero ficar não. Ah, mãe, não quero ficar com fulano não. Vai, filha, fica falando pra fazer isso, isso, isso. Ah, pai, não quero não ficar não. Ah, mamãe também não quero ficar não. Preciso ficar com a senhora, preciso ficar com outra pessoa. Mas não queira ficar, tá? E se você ver também que tem mulher com esses comportamentos estranhos, você também desconfia. Que não só existe homem, não. Existem mulheres também que são também colaboradoras com essas coisas. Tá, gente? É isso. Passando um pouquinho de creme aqui no corpo, que é muito bom também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Se vocês gostaram, digam aí pra mim, que eu vou trazer outras histórias assim. E agora eu vou deixar meu cabelo aqui até amanhã. Vou dormir com ele assim, né? Você pode pôr a toca no seu cabelo pra dormir, né? E eu vou prender ele. E amanhã eu vou lavar ele, tá, pessoal? Tô mequitando ele, porque as pontas, né, tá muito ressecadas. Não sei se vocês viram, né? Tem um vídeo aí que eu fiz ontem, à noite, né? Com ele, tá com as pontas muito, muito, muito secas. Então é isso, meus amores. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho pra você não perder nenhuma das notificações. E se você não deixou o like ainda, deixa o like, que é muito importante pra mim. Joinha, joinha. E comenta. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Tá bom, pessoal? E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui.